Oi, oi, amores, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. Recebi essas duas pomadinhas de sobrancelhas, deixa eu colocar assim do ladinho. Recebi da loja Gisele Beauty Store, Gisele Beauty Store. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá? Lembrando que lá vocês têm cupom de desconto usando o meu nome. Recebi duas cores, na verdade a Fandie lançou duas cores, né? Elas vêm nessa caixinha aqui, que na verdade, gente, ela é muito parecida com a embalagem da Maquie. Eu já fiz vídeo, já gravei um vídeo mostrando as pomadinhas da Maquie, mas é igualzinha, gente. Igualzinha essa embalagem, vem com um pincelzinho aqui, ó. Que pra mim, sinceramente, isso aqui não serve porque ele não é chanfrado, porém ele é fininho. Pode ser que pra muitas pessoas dê certo, né? Eu não tenho muito jeito com um pincel assim, eu prefiro chanfradinho. Então vem esse pincelzinho aqui. E na embalagem em si, gente, eu achei que, assim, se eu visse esse produto em qualquer loja, numa vitrine, eu não identificaria como Fandie, porque Fandie sempre tem o símbolozinho aqui e tal. Então ele teria que estar na caixinha, né? A caixinha a gente já vê que é da Fandie, porque tem aqui o emblemazinho da marca. Eu achei que deveria ter alguma coisa aqui. A única coisa que tem aqui atrás é a cor, o lote e a validade, ó. Então aqui tem a corzinha, mas eu achei que deveria ter alguma coisa, assim. Eu sou bem chata com embalagem, enfim, né? Particular meu. E aí aqui abaixo, gente, ó, tem o símbolo, tem o nome, o ar de sobrancelha e a grama dela. Duas gramas. Falei dessa embalagem aqui, agora eu vou falar da caixinha. Na caixinha, gente, vem escrito pomada para sobrancelha, preenche, define e longa duração. Do ladinho vem aqui a numeraçãozinha, ó. E do outro lado vem a composição, tudo certinho. E do outro lado vem a fabricação, CNPJ, o endereço. Vamos aqui ao produtinho. Gente, essa cor é a 01, cor CS01. Então, ela é bem clarinha mesmo. Só que eu acho, assim, lá no blog, falei também, vou deixar o link da resenha completa aqui. Tem foto, tudo mais detalhado. Esse vídeo complementa a resenha, a resenha complementa o vídeo. Você consiga entender um pouquinho melhor do que eu tô falando. Mas essa cor, ela não é tão acinzentada. Talvez por ser a mais clara, deveria ser um pouco mais acinzentada. Porque a maioria das loiras, elas não têm a sobrancelha quente. Mas isso é só um achismo, né, gente? Porque eu ainda não testei. Vou testar com vocês, tá? Essa cor aqui eu não testei. Então, ela, ó, pra mim, ela tem um tomzinho mais quente. Eu vou pegar com esse pincelzinho aqui mesmo. Vou riscar aqui pra mostrar pra vocês. Vou pintar aqui. Olha, gente, que louco. Olha o tom dele aqui na minha mão. Como eu falei pra vocês, é realmente um achismo. Porque aqui parece que é quente. Parece que ele é um tom que vai puxar pro laranjinha. De verdade, gente. E aqui, ó, ele fica bem cinza. Olha como que aqui fica cinza. Deixa eu fazer a comparação com a pomadinha de sobrancelha. Pomada não, né? A bisnaguinha de sobrancelha da NYX, que é muito antiga. E essa aqui é a blonde, que eu uso pra loira. Olha, gente. Gente, aqui na minha pele e a cor da bisnaga são muito parecidas. É só você dosar um pouco na hora de fazer, sabe? Tipo, ir devagarinho e depositando a cor. Não ir de uma vez. Eu acho que vai dar super certo. Nossa, eu jurava que isso aqui era um tom quente. Olha só como que ficou um tom frio. E essa cor da bisnaga aqui não dá diferença da embalagem e o produto, tá? Eu uso anos esse gel da NYX e eu adoro pra loira. Pelo que eu percebi, essas pomadas só parecem claras, mas quando você pigmenta na pele, ela dá aquela escurecida e também não deixa quente. Vai deixar acinzentado, tá? Mas não é um acinzentado muito exagerado, não. Eu achei esse tom ótimo. Eu acho que vai dar super certo pra loira. Quem for loira aí, eu quero saber se vocês concordam comigo. Mas a loira, ela não gosta de ficar com a sobrancelha nem vermelha, meio avermelhada. Nem com a sobrancelha cinzenta demais, que chega a apagar a sobrancelha. E nem muito aquele amarelado. Então, é aquele meio termo, sabe? E tudo isso depende da pigmentação do produto mesmo. Isso na pele também, porque muitas vezes pode dar certo pra você, pode dar certo pra outra. Eu já vi a tomada, essa tomada NYX, ficar super ótima pra algumas pessoas e pra outras ela apagar demais. Então, varia muito, sabe? Agora, vamos pra 02. Gente, 02, a hora que eu peguei, eu falei, nossa, vai ficar muito claro pra mim. Ainda mais que eu tô com cabelo preto, então eu gosto de deixar a sobrancelha um pouquinho mais marcada. Ficou bem ok, bem ótimo. Só que se eu for comparar com a da Anastasia, que eu tenho a Chocolate, é mais escura. Ela é mais escura, ó. É um pouco mais escura que a da Fund. Mas eu achei um tom super universal. O da Fund, eu achei aquele tom que vai dar certo pra todo mundo, sabe? Vou testar aqui, ó. Só pra comparar as duas cores, tá? Pra vocês terem uma noção. Ah, eu vou colocar a da Anastasia aqui também. Olha, gente. Ela é bem acinzentada. Por isso que eu falei que é um tom mais universal. Ó. Essa aqui é a CS2 e essa é a CS1. S01, S02. E agora eu vou aplicar a da Anastasia pra vocês terem uma noção de tom. Ó, gente. Essa aqui é da Anastasia. Ela é a Chocolate, a minha cor, tá? Vou falar um pouco da textura dela pra vocês, que é um detalhe bem importante. A única coisa que eu não gosto na Anastasia é que ela é muito seca. E tem que aplicar... Ela é muito... Meio que compacta. Então, ou eu tenho que aplicar um pouquinho de diluidor. Mas não pode ser demais, porque senão fica muito molhada. Então, ela é um pouquinho difícil de trabalhar. Ela é muito seca. E ela dá trabalho... Ela dá bastante trabalho pra você, sabe? Você perde um pouquinho mais de tempo, digamos assim. Já a da Fund, quando eu olhei, eu falei... Nossa, ela parece ser bem homogênea. E ela é, gente. Ela é bem molezinha. Ela não dá trabalho pra aplicar. Legal, você não perde tanto tempo. Principalmente pra quem tá começando a trabalhar com pomada. É legal você trabalhar com uma pomada fácil de trabalhar. No caso, se eu fosse indicar uma das três pra quem tá começando... Aliás, uma das duas pra quem tá começando... Eu indicaria a da Fund, porque ela é mais molezinha. Você consegue trabalhar melhor com ela. Ai, tem pó no meu nariz. Mas não vou esfregar, senão vai sair iluminador. Bom, gente. Então, vamos começar a aplicação. Eu já fiz de um ladinho aqui pra vocês verem o tonzinho que ele deixa na minha sobrancelha. E olha só. Ele fica bem acinzentadinho. Eu gostei muito, gente. Eu não sei se eu tô morena, mas eu gostei muito do tom que ele deixou na minha sobrancelha. Achei que ficou bem natural, né? E eu adorei, gente. Vamos começar, então, preenchendo. E eu vou usar o pincel da Dye Makeup, o 118. Eu gosto muito de usar ele, porque ele é bem fininho, ó. E ele pega certinho a minha sobrancelha. Tem uns que é muito grande. Então, eu gosto muito desse. Então, primeiro a gente vai começar... E tem que pegar pouco, gente. Porque se você pegar muito produto, fica com muito excesso. Porque, como eu falei, que ele é bem molezinho. Então, tem que tomar um cuidado. Então, primeiro a gente vai fazer o corpinho da nossa sobrancelha. E se borrar, não tem problema. Porque depois a gente vai vir limpando. E ele demora pra secar. Então, isso que é bom. Depois que eu fiz o desenho, eu vou pegar só um pouquinho mais. E aí, eu vou vir preenchendo dentro. Isso é muito legal, porque ela rende bastante. Então, você usa pouco produto, entendeu? Aumentei muito, nossa. Mas eu vou arrumar, tá, gente? Agora aqui, eu vou... Como ela esfumou muito bem, eu não vou precisar de pegar nada. E eu só vou, ó... Subindo com o pincelzinho. Pra fazer os pelinhos aqui no começo, eu uso esse pincel aqui, que é o 111. Que ele é chanfrado. E ele é pra delineado. Ele é pra delineador. Mas, eu gosto de usar ele porque ele é bem fininho. E a gente consegue fazer os pelinhos aqui, ó. Bem de levinho, você vai fazendo. E o legal é que se ficar marcado, você consegue esfumar depois. Muito bom isso. Agora, a gente vai arrumar essa cagadinha com o corretivo. Eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose. Vou usar esses corretivinhos do Meio. Inclusive, eu tô arrumando, gente. Que corretivo ótimo. E aí, a gente vai diminuir aqui a cagadinha que eu fiz, né? E aí, pra terminar os pelinhos, eu dou uma penteadinha com esse corretivo. Com esse... Com esse... Deixa eu ver aqui o nome dele. É da Louis Ansi, gente. É um... Rimeuzinho. E aí, eu dou um acabamentinho aqui, ó. Tirando o excesso. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. E também comentar aqui abaixo o que você quer ver. Porque daí eu sempre trago o que vocês querem ver. Não esquece também de entrar lá no blog pra ver a resenha, pra ver as fotos. Eu vou deixar o link do blog aqui, tá? Lembrando que lá no blog tem post todos os dias. Então, se você quiser me acompanhar por lá, me acompanhar pelo Instagram, eu vou ficar muito grata. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau!